Um outro acidente, desta vez no Jardim Califórnia, deixou mais uma pessoa ferida. A condutora da Honda Bis, Juliana Priscila de Souza, de 29 anos, fraturou a perna depois de bater contra a F-250 na ponte que liga a Avenida Charles Lindenberg à Avenida 10 de Dezembro. O motorista disse que pegou a caminhonete emprestada com um amigo. Estava indo para a Avenida 10 de Dezembro e ao entrar nesse acesso, ele não percebeu a motociclista que cruzava a ponte e acabou invadindo a preferencial. Essa vítima está apresentando uma fratura, a principal lesão dela é em tornozelo direito, com bastante edema e presença de algeia. Aparentemente fraturou, mas ela está consciente, chegou a bater com a cabeça? Está consciente e orientado, segundo ela não teve perca de consciência, mas a principal lesão dela é essa fratura, que acabou colidindo contra essa caminhoneta. O local aqui tem um trânsito bastante complicado, exige muita atenção de quem passa por aqui, né? Já há algum tempo essa ponte está interditada, o funcionamento só parcialmente dela pode ter colaborado com o acidente. Muito tempo, né? Já faz mais de um ano que essa ponte está interditada lá. Rapaz, é um elo de ligação para muitos bairros na Zona Leste de Londrina. É preciso ter uma certa urgência para resolver esse problema dessa ponte ali, que vem acontecendo muitos acidentes, sem contar o transtorno para os moradores daquela região, principalmente o horário de rush.